Salve galera, nesse vídeo aqui eu vou estar passando umas dicas de como proteger o carro de vocês, pois o número de furtos, de roubo de veículos está um absurdo, principalmente no estado de São Paulo. E o governo adora isso, quanto mais crime tiver, mais as pessoas vão gastar com seguro e mais altos serão as parcelas de seguro também. E uma coisa eu deixo clara, alarme, não protege seu carro não, até porque os carros mais roubados, segundo as pesquisas, são o Volkswagen Gol, o Chevrolet Onix também, são tudo carros modernos com bons sistemas de alarme de trava, mas são tudo furtados também, o Fiat Uno, terceiro lugar, o quarto aqui, o Chevrolet Corsa e até o Hyundai HB20, imagine carros antigos. Eu tenho umas manhas aqui, que eu faço nos meus carros, que é impossível alguém me subtrair, não é mesmo? Eu vou estar mostrando para vocês aqui essa trava que eu tenho, é uma chapa de ferro, que ela cancela tudo ali, a embreagem, o freio e o acelerador com chave com segredo. Para quem trabalha com solda é bom construir uma dessa, já tentaram roubar meus veículos várias vezes e não conseguem, porque eu faço esse sistema aqui, olha lá como é que fica, tudo travado, só se um cara vir com um maçarico aí e não tem nem espaço direito ali para ele ficar tentando mexer na chave ali com segredo, graças a Deus, estou protegido no pago seguro. Quando é roubo, a pessoa vem com mão armada, não tem como, mas pelo menos de furto você se escapa. Vou estar mostrando mais essa trava aqui, antigamente eu comprei da Sun Travas, aí eu só mudei o sistema de chave ali, eu botei uma mais segura ali, mais confiável, mas é uma baita de uma chapona de ferro, cara. Se você conhece alguém que trabalha com solda ou você mesmo, é bom fabricar uma, vou mostrar como é que ela funciona aqui. É uma chave tetra que eu tenho ali com segredo e olhem só que bacana, ela cancela tudo, a embreagem, o freio e o acelerador. O cara pode ligar, mexer na parte elétrica, fazer o escambau aí, mas ele não consegue dirigir, cara. Bem bacana, não é? E tem uns outros sisteminha que eu faço também. Isso aqui é muito importante, se você que tem um carrinho antigo, igual eu que gosto bastante, você tem que ter essas coisas, cara, porque senão você ficar largando na rua, estacionar ali, até pra coisa de dois, três minutos, seu veículo já era. Aí tô mostrando pra vocês essas travas. Outra dica bastante aqui, ó, você tirar os cabos do sistema aqui, da ignição, ó. Tirou aqui, tirou ali também, ó. O carro não liga mais. Tem que fazer essas coisas, cara. Hoje em dia não dá pra bobear, não. Um vizinho meu comprou um Passat, coisa de dois minutos que ele parou no mercado, já tinha levado o carro embora. Outra dica também, ó, soltar o cabo aqui, ó, do motor de arranque. Uma coisa que eu deixo clara, é bom fazer uma trava igual aquela minha. Esqueçam essas que vende em autopeça, em outros cantos, que trava ali, a embreagem fica aí no volante. Isso aqui é patético, cara. Isso aqui os caras sabem tirar, isso aqui já é manjado. Beleza, galera? Até o próximo vídeo. Vale a pena, assim, investir, pagar pra um soldador fazer uma trava dessa e fazer aquele esqueminha com os fios também. Eu falo por experiência própria, porque eu sou um sobrevivente aqui. E não pago seguro, graças a Deus, tô tudo suave aqui, tudo certinho. Beleza, galera? Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.